Muita gente nem sequer sabe que tem a chamada doença celíaca, mas agora o consumidor que sofre com esse mal acaba de ganhar uma nova maneira de ficar mais informado. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça determinou que as embalagens dos alimentos que contém glúten também vão ter que informar sobre a doença e o risco do consumo dessa proteína. Confira agora na reportagem de Clarissa Vargas. Mateus, de apenas 10 anos, acaba de descobrir que tem a doença celíaca. Agora, alimentos derivados do trigo, centeio e cevada precisam ser cortados da dieta do menino. Tem várias coisas que eu não gosto de comer, que eu gostava muito, festa, aí tinha que levar coisa para comer em festas, alimentos, então é bom. A doença celíaca é a má absorção de nutrientes causada pela ingestão de glúten e pode levar ao emagrecimento, mau desenvolvimento, dor abdominal e até mesmo esterilidade. Há também um risco três vezes maior de um tipo especial de câncer de intestino, que é o linfoma intestinal, que é um outro problema que compromete também a vida, a expectativa de vida desses pacientes. No Hospital Universitário de Brasília, 44% dos pacientes do grupo de celíacos têm dificuldade de seguir a lista dos alimentos permitidos. Não é fácil não, nós já fizemos uma pesquisa aqui e a adesão à dieta ficou em torno de 44% dos pacientes. Então, no início não é fácil, mas a família aos pouquinhos vai se adaptando. Lasanha, pizza, pães e até mesmo os biscoitos possuem glúten. Mas nem por isso o doente celíaco tem uma vida social restringida. Afinal, ele pode levar para os restaurantes, aniversários e encontros o seu próprio kit alimentar. Mas por onde começar? Produtos do milho, produtos da mandioca, então são introduzidos, como pães de queijo, broas. E existem hoje já produtos industrializados, já preparados, existe um mercado para esse paciente. O vice-presidente da Associação de Celíacos do Brasil conta que a dificuldade não foi adaptar a dieta da filha, mas descobrir a doença. Por isso, batalhou junto ao Ministério da Saúde por um protocolo aprovado no ano passado e que vai ajudar a divulgar o problema. Esse protocolo vai dizer quais são os diagnósticos da doença celíaca, quais são os profissionais que vão tomar de conta, esclarecimento que hoje nós temos aí em torno de uma quantidade muito grande de médicos que não conhecem a doença celíaca. O meu caso é que eu passei seis anos com minha filha correndo de hospitais em hospitais e nenhum médico diagnosticou que era a doença celíaca. Casey tem apenas 12 anos e diz que no começo sofreu preconceito e gozação dos colegas da escola. Mas aos poucos, a menina aprendeu a não ligar para esse tipo de brincadeira. Não é uma coisa difícil se você aprender a conviver com a doença, que não é uma doença, não é uma coisa, dizer se chamar de doença, é uma intolerância. Não é uma coisa, nossa, eu morri. Não é, porque eu estou viva aqui. E é normal, a gente aprende com o tempo. Viva e tão viva que já não consegue se lembrar dos anos de diarreia crônica e anemia. Casey virou militante da causa e quer ser advogada para ajudar as minorias. Para Casey, o STJ traz uma boa notícia. A segunda turma votou a favor de recurso do Ministério Público que requer avisos sobre doença celíaca em alimentos com glúten. Os ministros consideraram que apenas a expressão contém glúten seria insuficiente. Essa advogada considera a medida uma forma de conscientizar e proteger a população. Uma preocupação no Ministério Público que se torna um serviço de utilidade pública, um serviço de saúde pública. Eu acho que a sociedade ganha como um todo, as pessoas portadoras dessa deficiência também ganham, porque a informação sempre é muito importante. A opinião é compartilhada pela pesquisadora da UNB, Lenora Gandolfi, pós-doutora em doença celíaca. A doença celíaca, ela praticamente não existia para a população. A população compra um produto escrito sem glúten, ou contém ou não contém glúten, a maioria das vezes ele não sabe o que é isso. Então, se puder explicar mais, se puder aumentar a letra, de preferência aumentar a letra, explicando com histórias, com sintomas, o que é, o que não é glúten, vai ficar muito melhor para o celíaco. Uma mudança que pode ajudar outras pessoas a conquistar uma vida tão normal e alegre como a da futura advogada e cantora, Casey. Eu sinto um frio em meu coração, eu não sabia que era tão triste estar sola. Eu não encontro motivos para ir com meus amigos, mas bem, ven, quero chorar. Eu não conheço um frio em que eu sou 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 um frio em que eu sou